Lateral saudita tem fraturas na face após choque assustador, faz cirurgia e deve perder a copa. Al Sarane, lateral esquerdo saudita foi atingido pelo joelho do goleiro. Al Havas, atleta também teve hemorragia interna, mas diz está bem em vídeo. Lateral esquerdo, Yasser Al Sarane da Arábia Saudita não deve jogar a Copa do Mundo, depois do choque em uma jogada com o goleiro Al Vaz, perto do fim da vitória de 2 a 1 sobre a Argentina, na estreia da Copa do Mundo ontem.